Me quebra, me santifica Espírito, faz tua obra em mim Me assara, me purifica Espírito, põe teu olho em mim Vou descer da casa do oleiro Vou deixar que ele me toque Quebra-me de novo Se necessário for Faz-me um vaso novo Faz-me um vaso novo Vou descer da casa do oleiro Vou deixar que ele me toque Quebra-me de novo Se necessário for Faz-me um vaso novo Faz-me um vaso novo Me quebra, me santifica Espírito, faz tua obra em mim Me assara, me purifica Espírito, põe teu olho em mim Vou descer da casa do oleiro Vou deixar que ele me toque Quebra-me de novo Se necessário for Faz-me um vaso novo 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 O que é isso?